A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família aprovou o projeto que prevê o uso de sistema biométrico para o pagamento de benefícios assegurados do INSS e também na contratação de empréstimos consignados. A intenção é evitar fraudes no sistema. Vai garantir, vai dar segurança tanto à instituição bancária quanto ao poder público no caso do INSS de que de fato nenhum erro está acontecendo na autenticidade e veracidade daquele beneficiário ou daquela pessoa que vai ser o beneficiário daquele recurso financeiro. São dados que já existem no sistema, nós já hoje votamos através de biometria, hoje há a condição do reconhecimento facial. Outra proposta aprovada pela comissão é a que inclui o catador de material reciclável como segurado especial da Previdência Social. Muita gente hoje está fazendo esse trabalho gerando renda como renda alternativa e buscando condição melhor de vida. Portanto, nada mais justo de que essas pessoas estejam incluídas no rol da Previdência Social com regime especial. Da mesma forma que os agricultores familiares já tiveram, que os pescadores artesanais já tiveram, entre outras categorias. Portanto, o catador também merece. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou a proposta que concede porte de armas para conselheiros tutelares. Não é visando um objetivo final dele combater o crime, mas ele já está, de maneira indireta, na maioria das vezes, nessa função. Então, o que ele precisa, na verdade, é ter condições mínicas para defender a sua própria vida. E hoje nós percebemos que há menores que têm necessidade de uma atenção do conselho tutelar, mas que, por outro lado, isso pela previsão legal, mas por outro lado, está envolvido com crime, muitas vezes até liderando facções criminosas. Então, por isso essa necessidade. Já a Comissão de Trabalho aprovou a proposta que trata do exercício da profissão de professor de artes marciais ou de esportes de combate. Esse reconhecimento pelo Poder Legislativo fará com que essa categoria profissional tenha o reconhecimento da sociedade, inclusive perante o Ministério do Trabalho, no CBO, no Código Brasileiro de Ocupação, quando eles ingressarem em políticas públicas em relação a créditos, benefícios para a categoria. E isso vai ser muito importante, que estimulará também a outras pessoas que atualmente são médicos, atletas, que algum dia também possam querer ser profissionais e mestres, professores de artes marciais. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou o projeto que cria um programa habitacional voltado para a construção de condomínios residenciais para idosos em situação de vulnerabilidade social. Esse seria um programa apenas específico para realmente idosos que estão em vulnerabilidade. E isso é muito importante, porque o idoso gasta com remédio, gasta com uma alimentação diferenciada, possui ali gastos que uma pessoa mais jovem não possui. Então, por isso, nós estamos aí estabelecendo um programa de construção de residências para que essa pessoa tenha uma vida mais digna. E a Comissão de Saúde aprovou a proposta que institui a política de cuidado das pessoas com Alzheimer. Hoje nós estimamos que um em cada quatro octogenários, aqueles acima de 80 anos, têm algum tipo de demência e de cada 10, 7 são Alzheimer. Então, a gente precisa ter uma política clara, uma política nacional sobre o Alzheimer. E hoje o que a gente faz é isso, dar mais um passo para criar um caminho, para orientar o país, o governo e os próximos governos a desenharem e a instalarem uma política efetiva para tratar da questão do Alzheimer.